Estamos aqui em Savana, na Geórgia, e aqui é um lugar que vocês talvez conheçam do cinema. Bem nessa praça, Chippewa Square, foi onde eles gravaram o banco onde fica sentado o Tom Hanks no filme Forrest Gump. Então no filme Forrest Gump, eles colocaram um banco aqui, bem nessa área aqui. Se vocês olharem a imagem lá atrás, tem uma estátua lá atrás. E aqui tem um muro ali. Então se vocês olharem na imagem, vocês vão reconhecer que eles construíram um banco aqui só para fazer o filme. E ele ficava sentado bem aqui, voltado para a rua, e ele contava a história, o contador de histórias, ele ficava contando as histórias aqui. Então aqui é a Chippewa Square em Savana, Geórgia. Savana é a cidade mais antiga do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1733 e atualmente ela tem 147 mil habitantes. Então ela é a terceira maior cidade da Geórgia. Aqui em Savana vocês vão encontrar muitos prédios históricos. Como ela foi a cidade mais antiga aqui da Geórgia, então vocês vão encontrar a primeira igreja, a primeira escola, tudo acontece aqui em Savana. Então é uma cidade bem interessante para se visitar, para quem gosta dessa parte histórica, quer conhecer essa parte histórica dos Estados Unidos. E bem ao lado da praça, você encontra a primeira igreja batista aqui dos Estados Unidos. Foi fundada em 1800, mas ela só ficou pronta em 1830. E uma curiosidade dessa igreja é que ela foi a única igreja que ficou aberta durante a guerra civil americana. Então, se você quiser visitar logo ao lado do banco do Forrest Gump, você encontra a primeira igreja batista dos Estados Unidos. Aqui na cidade de Savana tem esta rua aqui importante que se chama City Market. Nos anos de 1700, essa rua tinha como objetivo as trocas de mercadorias. Funcionava um grande mercado aqui e era um comércio forte, puxante, que não foi interrompido nem na guerra civil americana. E muito menos no furacão que ocorreu aqui nos anos de 1860. E o mercado aqui não parou. Mas hoje em dia, o comércio desta rua está mais voltado para os bares, restaurantes, lojas souvenirs. Então está mais turístico. Aqui estamos no porto de Savana. Aqui você pode pegar um passeio grátis. Na verdade é um barco que te leva para o outro lado, para o centro de convenções que fica do lado de lá. Mas se você quiser fazer um passeio de barco gratuito, você pega ele, vai até o outro lado. Lá você salta e pega o barco de volta para a Savana. Então é um passeio legal para você fazer gratuito. Apesar da escravidão ser proibida no estado da Geórgia até 1750, em 1748 já eram registrados 350 escravos aqui trabalhando no estado. E os oficiais meio que faziam vista grossa para a escravidão. Até que o poder econômico forçou que eles legalizassem e a escravidão passou a ser legal no estado da Geórgia. Então Savana teve um papel importante nessa questão de comércio de escravos, porque chegava aqui pelo porto de Savana. O local onde você pega o ferry boat fica bem em frente à prefeitura. Então basta você chegar na área da prefeitura e caminhar em direção ao rio, você encontra facilmente aqui o local para embarcar. O passeio de ferry é só se você quer realmente dar um passeio de barco, para curtir um pouquinho aqui. Mas do lado de lá não tem nada de interesse, apenas o centro de convenções. Então você vai chegar lá e no mesmo barco você vai ter que saltar e pegar ele de volta para voltar. Então não tem um interesse no outro lado do rio. Mas se você quer fazer um passeio de barco e tal, talvez valha a pena. E no caminho de Savana para Charleston, temos uma paradinha aqui no Angel Oak Tree, que é um grande carvalho muito antigo, de 300 a 400 anos tem esse carvalho. O oak para nós brasileiros é equivalente ao carvalho, que também é típico desta região, da Flórida, Carolina do Sul. Este aqui tem quase 20 metros de altura. Em área de sombra, seria equivalente a mais de 1.600 metros quadrados de sombra. E a circunferência? São 7 metros e meio de circunferência que ele tem. Mas mesmo assim ele faz uma sombra bem maior, porque a copa dele é grande. Então são, como a Maquelle disse, 1.600 metros quadrados de sombra. A entrada aqui para o carvalho é completamente grátis, apesar de ter tudo cercado, com portão, tem um gift shop. Como tudo aqui nos Estados Unidos sempre tem um gift shop, mas você pode entrar direto, é gratuito, tem lugar para estacionar na frente do local. E assim, toda atração nos Estados Unidos, vocês vão encontrar placas muito claras sobre o que pode e o que não pode fazer no local. Aqui, por exemplo, você não pode comer nem beber embaixo da árvore, não pode encostar também na árvore. Então é uma série de regras, que são justamente para manter o local e preservar a árvore. Agora estamos em outra bela cidade da Carolina do Sul, Charleston. E temos aqui a Catedral de São João Batista, construída em 1854. E ela pegou fogo em 1861, mas logo começaram os trabalhos de reconstrução. Mas a finalização mesmo da igreja só terminou em 2010. Ou seja, passou muitos e muitos anos sendo reconstruída. O que chama a atenção dessa Catedral são os vitrais, são maravilhosos. E neles você encontra representados os milagres, os principais milagres de Jesus e outras passagens da vida dele contadas pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, momentos marcantes como o milagre da transformação da água em vinho, no momento em que Jesus se encontra com as crianças, vindo de as minhas criancinhas, do Novo Testamento. Também o que chama a atenção é a representação da Santa Ceia, um vitrô bem no altar. Então, isso não é comum, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos nas nossas viagens. Então, vale a pena conhecer. Bem próximo da Catedral de São João Batista, temos a igreja de St. Michael, ou St. Miguel. É a igreja mais antiga que sobreviveu aqui de Charleston. Ela foi construída em 1751. Infelizmente, hoje ela está fechada, mas se você estiver em Charleston e ela estiver aberta, vale muito a pena visitar, que é uma linda ingressa. Charleston é uma cidade de cerca de 150 mil habitantes e é uma cidade muito bonita, como vocês podem ver. E você caminhando pelas ruas, você vai encontrando muitas casas históricas. Essa casa aqui, por exemplo, pertenceu ao Dr. Hansen. Ela é uma casa de 1740 e o Dr. Hansen, aqui além de ser a casa, era o escritório dele. Ele foi a pessoa que introduziu a vacina contra a varíola aqui na Carolina do Sul. E agora estamos aqui na frente do Old Slave Museum. Aqui foi o mercado de escravos onde eles negociavam os escravos em Charleston. Charleston foi uma importante entrada de escravos nos Estados Unidos. Apesar de os Estados Unidos ter recebido poucos escravos em relação ao Brasil, os Estados Unidos recebeu cerca de 500 mil escravos apenas, ou seja, 4% do total de escravizados. O Brasil, para ter ideia, foi... Milhões. Há uma estimativa entre 1 a 4 milhões de escravizados que o Brasil recebeu de diversos trajetos da África até o continente americano. Então, são várias rotas. A rota de Angola, que foi a primeira, depois até a rota de Moçambique, que foi a última. Então, em comparação, os Estados Unidos recebeu muito menos. E aqui foi um dos principais, se não o principal porto ou mercado em que essas pessoas eram negociadas como propriedade. O museu custa 8 dólares. E lá dentro você não vai encontrar objetos da época, você vai encontrar mais, são painéis, explicativos, etc. Então, a não ser que você tenha interesse sobre a história, de ler a história, são informações que você pode conseguir mesmo fora do museu. O que vale a pena mais é o prédio, né? Porque um prédio histórico, ele era um mercado de escravos, depois virou corpo de bombeiros, e hoje em dia ele é museu. Se a gente fosse fazer uma comparação, seria como o Cais de Valongo, no Rio de Janeiro, que era também um mercado de escravos. Aqui era o mercado de escravos deles nos Estados Unidos. Outra curiosidade é que um escravo era muito caro na época. Eles fizeram uma conversão, se fosse nos dias de hoje, um escravo custaria entre 30 mil dólares e 40 mil dólares. Ou seja, 150 a 200 mil reais cada escravo. Então, as pessoas normalmente tinham apenas um escravo. Ou então, se fossem muito ricas, aí elas teriam mais escravo. Mas, em geral, elas trabalhavam para conseguir pelo menos um escravo durante a vida, né? Então, a escravidão também foi bem mais curta aqui nos Estados Unidos. Em 1861, com a Guerra Civil Americana, já terminou a escravidão. 1861 marcou, digamos, o início do fim da escravidão. Claro que foi um longo processo que envolveu a Guerra Civil Americana, já que o exército do norte do país venceu, né? E o norte do país era contra a escravidão. Inclusive, a guerra girou em torno disso, né? O sul dos Estados Unidos escravista contra o norte, que queria abolir a escravidão. Isso a grosso modo. No Brasil, a abolição ocorreu muito depois, infelizmente, só em 1888. Então, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, infelizmente. Um outro lugar legal para você visitar em Charleston é o Waterfront Park. É esse belíssimo parque que você pode caminhar ao longo do rio. E nesse rio aqui, que é mais ou menos uma saída para o mar, existe um forte lá embaixo, que eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas é o Forte Sunter. Esse forte é onde começou a primeira batalha da Guerra Civil Americana. Esse forte era tido como intransponível antigamente. Mas quando chegou na Guerra Civil Americana, os canhões mais poderosos já que existiam conseguiram, em apenas um dia, dominar o forte. Então, aqui começou a primeira batalha da Guerra Civil Americana. Um outro ponto que não pode faltar em Charleston é o mercado histórico de Charleston. Um mercado muito antigo e que até hoje funciona como mercado. O mercado é tipo um mercado de artesanato com as barraquinhas que eles montam. Agora já está perto da hora de fechar. Já muitas barraquinhas já estão guardando as coisas. Mas parece que é bem interessante. Só que chegamos um pouco tarde. Ele fecha às 5 horas, então tem que chegar um pouco mais cedo. Nessa época aqui nos Estados Unidos está anoitecendo 9 da noite, então... 5 horas parece um pouco cedo para fechar. São vários mercados que vão se interligando. Existem ruas que dividem ele, mas é um mercado só que tem várias divisões. E é bem comprido. São várias quadras de mercado. É bem interessante. O mercado tem uma parte fechada com ar-condicionado, que aí parece mais um shoppingzinho. E tem aquela parte aberta que é mais tipo um camelódrom. Aqui nessa parte fechada parece ser algo mais fixo, né? Não é mais aquela coisa de desmontar. São lojinhas mesmo, apesar de serem tudo aberta, como se fossem boxes. Aqui tem ar-condicionado, como no shopping. Na outra parte não tem. Então se é no verão, como nós estamos agora, é mais tranquilo ir nessa parte fechada. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Em breve mais vídeos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E se gostaram, deixem um like para a gente. Tchau! Até a próxima! Tchau!